Olá pessoal, tudo bem? Hoje a Maitê completa uma semana, uma semana que Deus permitiu que ela viesse a este mundo, a nossa família, é um momento de muita alegria para nós, muita paz. A Maitê, ela veio nos dar um novo início, um novo ciclo de vida, é uma criança abençoada, uma criança que nos trouxe muita alegria. Exatamente hoje, domingo, a nossa princesinha completa uma semana de vida. É muita alegria na nossa família, né Maitê? A Maitê foi esperada com muito amor. Ela, desde o início, né, que nós ficamos sabendo que a minha filha estava grávida, foi muita alegria, foi com muita oração de agradecimento a Deus. Nós a chamamos, a menina que veio nos trazer paz, nos trazer harmonia, devido, né, algumas coisas que a nossa família passou, de muita tristeza, né, muitos sustos. Aí a Maitê veio para trazer alegria à nossa família. Estamos agradecendo a Deus a cada segundo de vida dela, a cada momento que ela está com a gente e será por muitos, muitos, muitos e muitos anos que a Maitê estará conosco, né, Maitê? Nos trazendo bastante paz, bastante alegria. É uma menina muito abençoada. Olha que fofo! Uma semana, a nossa princesa. Neste momento, ela está, ela estava dormindo, né, ela está começando a acordar. Aqui uma das naninhas dela, né, princesinha. Ela está acordando. É. Aí está um pouco da nossa princesa. Uma semana. Um pouco para vocês, mais um pouco da Maitê. Ela é uma criança muito cheia de luz. Um pouco da Maitê. Um pouco da Maitê. Um pouco da Maitê. Um pouco da Maitê. Ela está acordando, toda feliz, tranquila. Oi, Mãe Pê. Está acordando, princesa? Ela toda feliz, sorrindo. Uma semana completando hoje. E muito amor, muito carinho. Né, princesa? Uma semana, vovô. Que Deus abençoe cada momento da tua vida. Vem. Que Deus te abençoe. Ai, que linda. Sorrindo. É. Sorrindo. Ela é uma criança feliz. Um pouquinho mais pra vocês da Mãe Pê. Que lindo sapato dela. Todo enxaval da Mãe Pê foi, a maioria, né, foi confeccionado pela mãe dela. Os crochês, algumas roupas foi por mim. Muitas compradas. E aí, a maioria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um pouco pra vocês da minha neta, a Maitê Batista Campos, com uma semana de vida. Neste momento ela está dormindo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto